Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de muita paz, que vocês estejam bem em seus lares e hoje é com muita alegria que recebemos aqui no nosso programa o Mauro Pumar para conversar sobre um evento muito bacana que a gente vai conversar sobre isso já já. Seja muito bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Sheila, muito obrigado, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é um prazer enorme estar aqui com vocês, espero que a troca de informação seja muito útil para todos nós. Muito obrigado. Amigos, o Mauro é professor, é engenheiro, voluntário da Casa de Cultura Espírita de Olindo Amorim em Teresópolis e agora estão com um evento muito bacana que é o GET. GET mesmo. Jornada de Estudos Espíritas de Teresópolis, não é Mauro? É, na verdade, são dois eventos conjuntos, Sheila. Tem a GET, que é a Jornada de Estudos Espíritas de Teresópolis, que é um evento que já tem 33 anos, então nós estamos na 33ª edição e é junto com a GE, que é a Jornada de Estudos do Evangelho do Rio de Janeiro, GE Rio, né? Essa está na 12ª versão dela, 12ª edição. Então, agora com o virtual a gente teve essa oportunidade, né? Estamos juntando os dois eventos, não só para a gente poder fazer. Então, a 33ª já é ETS e a 12ª já é Rio. Esse evento começou em Teresópolis, depois fez tanto sucesso que vocês resolveram trazer aqui para o Rio, né? Era uma faculdade, uma universidade. Conta para a gente como é que essa história começou. Essa história é muito, muito legal, Sheila. Na verdade, há uns 33 anos atrás, surgiu essa ideia, né? Vamos, puxa vida, vamos estudar um pouco mais Novo Testamento, né? A luz do Espiritismo. Essa é uma coisa, né? Difícil, né? Para a gente, Espírita, né? O Espírita conhece muito o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, é difícil no Espírito é que não conheça bem a obra do Pentateu kardeciano. Mas, quando a gente vai para os textos do Novo Testamento, você vê que nós ainda não temos, né? Isso no sangue da gente estudar o Novo Testamento. Aí, a gente começou a falar, puxa vida, vamos juntar um grupo que adora estudar, né? Adora estudar o Novo Testamento, aquele pessoal que entra na biblioteca e começa a baixar aqueles livros todos, né? Que é o grande prazer que a gente tem, né? Vamos juntar um grupo e vamos começar a fazer um evento aqui em Teresópolis, né? Aí, começamos timidamente, mas buscamos lá na faculdade, né? Na Unifeso, né? Que abriu gentilmente ali para nós e fomos usando as salas, usando o salão da Unifeso. É o evento, é isso que você falou, Chico. Ficou crescendo, crescendo, crescendo. Aí, teve uma hora que a gente já estava com mil pessoas lá na faculdade. A gente não tinha mais aonde botar gente. Já estava com uma confusão danada. Foi aí que a gente falou assim, chega, vamos limitar o de Teresópolis e criar os polos no estado do Rio de Janeiro. E aí, surgiu a ideia da GRI, né? E agora, já no 12º ano, né? E aí, sim, aí a gente pôde, né? Hoje, na GRI, enquanto estávamos no presencial, a gente ficava em torno de umas 500 pessoas aqui em Teresópolis. Mas, com certeza, um número ainda maior nos polos no estado do Rio de Janeiro. Então, dava mais de mil pessoas. E aí, o virtual, estava aqui na Rádio Rio de Janeiro, né, filha? Aí, abriu outras fronteiras, né? Se abriram para a gente e aí estamos nós na luta agora. Foi bacana porque cresceu muito, né? Paulo, Vila e Isabel, Andaraí, Maracanã, Estácio, Tijuca, Grajaú, São Francisco, Xavier e Praça do Bandeiro, né? E agora, online, então, esse convite para todos aqueles que poderem participar. E eu queria que você, então, contasse como é que vai ser esse evento e, depois, como que as pessoas vão poder participar online, né? Porque vai ser só online. Como é que vai ser isso? Vai ser só online, né, Sheila? Na verdade, né, hoje a gente tem aí quatro seus envolvidos, né? O décimo terceiro aqui de Terezópolis, né? O décimo segundo, que você citou ali, né? Que pega essa região toda ali. Mas a gente ainda tem o vigésimo, né? Que pega essa região aí de Zan, que está quase. Isso, e o vigésimo oitavo, né? Isso. E o vigésimo oitavo, Campo Grande. Campo Grande embaça, né? A Dery sempre aí na GRI, né? Isso. Tem a Rosa e Santos também nos ajudando. Mas vamos lá, Sheila. Vamos falar, então, do evento ali, o que a gente pretende. É verdade, porque é enorme. Tem o vigésimo seu todo e o vigésimo oitavo. É muito grande. É, muita gente. São vários polos participando, né, Mauro? Eu acho que essa é uma grande alegria para a gente. É. Você vê, assim, o movimento espírita, né? Estudando o Novo Testamento, interessado, não para de crescer. Porque a dificuldade é como é que você faz um evento com tanta gente, né? Isso. Organizar. É. É, organizar. É muito trabalho para pouco tempo. É verdade. É verdade. É pouco tempo, né? E, ao mesmo tempo, você aprende muito, né? Porque você está trabalhando nisso já desde o início do ano. Já desde o ano que nós estamos mexendo nesse material ali. É. E essa é uma grande alegria. É, esse ano só virtual, né, Sheila? A gente, no ano passado, já teve esse modelo virtual, né? É. Só que, esse ano, a gente resolveu dar uma inovada, né? A gente vai criar as salas, salas de estudo, ao mesmo tempo que a gente vai continuar transmitindo pelo YouTube. Então, esse ano vai ser uma inovação. Ano passado, a gente transmitiu pelo YouTube só, mas não fizemos as salas. E aí veio também essa experiência do movimento espírita, né? Com o Comérge, né? É, Comérge. O Pato Congresso, né? O Congresso do CERG foi um sucesso. O Congresso, né? Foram várias salas, tudo através do YouTube. Verdade. E é isso que a gente vai fazer. Então, ao mesmo tempo que a gente vai dividir em salas, dentro da plataforma Zoom, usando a plataforma Zoom, nós vamos dividir em salas. E só que a gente também vai transmitir. Então, com isso, a gente espera atender, assim, dois públicos diferentes. Um público que é o que, tradicionalmente, vai na GF, GRI, que é o pessoal que adora estudar, adora interagir sobre temas, fazer perguntas, né? E o outro público é um público que está distante do Rio de Janeiro, né? E vai poder também acertar e participar. Então, assim, vai ser muito legal. Nós estamos, aí, muito animados, né? Para esse evento ali, GRI. Qual vai ser o tema desse ano de estudo? GRI, GRI. Nesse ano, nós preparamos, aí, dois temas diferentes. A gente, em geral, faz dois temas, né? O primeiro deles, né? É um tema muito interessante, né? Que é os anjos nos evangelhos. Ah, que bacana! O túmulo vazio. É. A gente vai pegar todas as passagens, esse é o primeiro tema, nós vamos fazer em dois dias, né? Esse no dia 12 de setembro e o outro numa semana depois, o outro domingo, né? Que é 19 de setembro. Mas no dia 12, a gente já vai partir com esse dos anjos. Então, todas as passagens que aparecem, né? Dos quatro evangelistas, onde fala dos anjos, essa interferência, né? Dos anjos, na vinda, principalmente, a vinda de Jesus e na missão do Cristo, né? A gente vai estudar todas essas passagens. Então, já viu que a gente tem uma proposta meio ambiciosa, né, Sheila? É muita coisa para a gente ver, a gente já está preocupado com o tempo, mas que Deus vai nos ajudar a gente conseguir fazer no tempo. Então, a gente vai estudar. Esse é o primeiro tema, é o tema dos anjos. O segundo tema, que a gente vai abordar no dia 19, ele é Ide, eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. Então, na verdade, é uma das frases do Cristo, né? Quando envia os 72. Então, nós vamos estudar essa missão dos 70 ou 72, também vamos abordar isso. E, ao mesmo tempo, vamos estudar também a missão dos 12, né? E vamos depois também abordar a missão dos 500 ali da Galileia. Então, a gente... A ideia é abordar, nesse segundo dia, todas as orientações do Cristo dentro dessas missões. O que ele quis dizer, o que está escrito, o que nós interpretamos sobre isso, o que nós estudamos. E aí, trazer essa experiência aí para o nosso dia a dia, né? Essa que é a nossa proposta. Então, são dois temas instigantes, né? Todos os dois ali estão muito bons, Sheila. Cada dia vai tratar um tema. Dia 12 vai ser sobre os anjos e dia 19 sobre os apóstolos e os... E a missão, né? Todos aqueles que divulgaram o evangelho, né? Falar de divulgar o evangelho entre lobos dá muito material de estudo, né? Tá, e assim, acho que mexe um pouco com a gente, Sheila. Olha a Rádio Rio de Janeiro, né? Quer dizer, olha o trabalho de divulgação, a importância da divulgação da Rádio Rio de Janeiro. E aí, quando a gente vai para as orientações do Cristo, ela mexe com a gente, porque é como se tivesse Jesus falando para a gente, Sheila. Essa que é a ideia desse tipo de estudo. É Jesus nos orientando do que a gente tem que fazer. Então, a gente vai tentar destrinchar isso, né? Para ver se a gente passa isso para a nossa vida. Todos nós, né? Estamos nessa ruta, né? De ser espírita, né? De tentar se transformar e buscar, assim, sermos melhores a cada dia. E acho que isso vai nos ajudar muito. Essa JETI, GRI, vai nos ajudar muito nessa experiência de trazer essas orientações do Cristo para os nossos papais de divulgação. Porque você falando isso faz lembrar de Paulo, né? E o chamado que a gente recebe. Será que nós estamos preparados para o chamado? Não é? Senhor, que queres que eu faça? E realmente saber de todas as dificuldades do caminho. E a gente realmente seguir o mestre, porque o convite é belo, mas não é fácil. E a gente precisa ter fé no mestre, né? Ter confiança na espiritualidade. Então, ser colocado entre lobos é um assunto realmente importante, porque traz a ação, né, Mauro? É a ação do Cristo. É como a gente deve se comportar na vida comum. No agir cristão, né? Sermos verdadeiramente cristãos. Perante todas as adversidades da vida é um assunto realmente extremamente atual, né? É, Sheila, aí você colocou uma coisa agora importantíssima, porque será que nós estamos preparados, né? A gente, quando se olha no espelho, eu tenho essa vantagem, né, Sheila? Eu tenho espelho em casa. Aí a gente vê assim, meu Deus, né? Não sou tão pequenininho, né? Para você fazer alguma coisa. E aí bate aquele pensamento que nós somos pequenos. Mas quando a gente começa a olhar para Jesus, né? A gente vê assim, não, mas eu não faço a menor diferença, mas o Cristo que vive em mim, esse é o termo que Paulo também usa, né? Agora não sou eu, mas quem vive é o Cristo que está vivendo em mim. A hora que você pensa nisso, né? Não, eu quando falo, não sou eu que estou falando. É o Cristo que está falando por mim. Aí isso me acalma, isso me dá forças, né? Para poder fazer um trabalho cada vez melhor. Acho que assim, essa questão que você colocou é fundamental, Sheila. Porque se a gente ficar se olhando muito naquilo, nas nossas imperfeições, naquilo que nós não somos, a gente acaba não fazendo nada, né? Isso. Então, assim, acho que a melhor forma é a gente olhar com os olhos de Jesus. Olhar o que nós seremos. Ah, nós seremos muito. Então, seremos perfeitos. Então, vamos pegar essa nossa missão. E mesmo o Paulo, né? Se a gente pegar a história de Saulo, né? Nós, talvez com a nossa cabeça, tendo a história de Saulo, a gente não teria sido Paulo. Se a gente pensar assim, né? Como é que a gente olha? Olha os erros, né? Tantos erros, tantas coisas. Tantos equívocos, né? Mas encontrou forças em Jesus. Encontrou forças em Jesus para um recomeço, né? E aí, eu acho que esse é o nosso recomeço a cada dia, é o nosso recomeço a cada dia. É o recomeçar a cada momento, cada queda, né? Cheira, tem muito para mim. Cada queda é você olhar para a vida como, oba, já caí agora, então eu vou estar mais forte para o próximo obstáculo. E aí, se fortalecer em Jesus. Não ficar andorinha sozinha, porque andorinha sozinha não consegue sobreviver no meio de loucos. Acho que esse talvez seja o grande segredo aí, de como é que a gente consegue ser cordeiro, né? E viver uma vida boa, feliz, eficaz, né? Ser profícuo, aquela missão, né? Que a gente tem para fazer e sem se preocupar com os loucos. Mas aí tem Jesus, senão não dá não. Sem Jesus, não dá não. Sem Jesus, não dá não. Vem de próprio Paulo, né? Porque ele não se para, ele não se detém na culpa. Diante de tantos erros cometidos, né? Com Estevão, diante de tudo aquilo que ele fez. E ele, quando ele vê o Cristo, ele pergunta, Senhor, queres que eu faça? E ele não se detém na culpa. E você veja que ele realmente é retirado contra lobos, né? Porque ele vai, um dos maiores apóstolos, um dos maiores divulgadores do cristianismo. Outro exemplo que nós temos também é o próprio Pedro, né? Que renega Jesus três vezes. Você vê que ele viveu com Jesus. Viu os milagres, viu Lázaro sendo ressuscitado, né? Viu paralíticos caminhando. Quantas coisas Pedro presenciou e na hora do testemunho ele falha. E mesmo assim ele não se detém na culpa. Ele levanta e se torna também um grande propagador do evangelho, né? Cria a casa do caminho, né? E é difícil, mas a gente tem que se inspirar nesses trabalhadores, não é? E se cada um puder fazer pelo menos um pouquinho, né? Desse chamado, daquilo que os nossos mentores espirituais nos pedem. Se cada um fizer um pouco, a gente não está se comparando com esses grandes homens da história. Do cristianismo. Mas a gente pode fazer alguma coisa melhor do que ficar parado, né Mauro? Com certeza. E por isso, acho que o estudo do Novo Testamento, né Sheila, ele é pleno desses ensinamentos. Só que a gente tem que entrar lá no tempo, né? Acho que essa que é a proposta da jornada, né Sheila? A gente voltar a dois mil anos, voltar para a Palestina, para poder interpretar, entender o momento e entender os ensinos. Porque você vê, você está pegando um viés do Novo Testamento, que é o viés da recuperação, né? Você pegou ali o exemplo de Saulo, pegou o exemplo do Pedro, Maria Madalena. Isso, Maria Madalena. Mateus, né? O publicano, como é que ele de publicano, ele passa a ser aposta. Zaqueu também, né? Zaqueu também, a mesma coisa de publicano. Então, assim, se você estuda isso, né? Ainda mais em grupo, a luz do Espiritismo, isso nos dá força. Isso a gente imagina muito. Quando a gente começou esses eventos aqui em Terezópolis, né? Terezópolis teve seu charme, né Sheila? Terezópolis é uma cidade. Eu adoro Terezópolis. Montanha. É um clima gostoso, né? Muito, muito. O pessoal reclama do frio aqui. Normalmente, quando vem aqui na gente, o pessoal reclamava dessa do frio. Mas é um clima gostoso e a montanha ir próximo do dedo de Deus, né? Então, ele tem uns charmes, assim, que fazem com que você sinta como se você estivesse subindo a montanha para escutar o sermão de Jesus. Então, isso nos aproxima. A gente entra nesse clima, realmente. A gente entra como se estivesse estudando junto aos pés de Jesus e vendo esses exemplos que nos fortalecem. Então, cada vez que a gente participa de um evento desse, a gente volta fortificado. Aliás, outros também, o CERJ mesmo, esse é o último seminário nosso ali. Foi uma coisa maravilhosa, o congresso aí que a gente teve. Foi uma coisa maravilhosa. A gente volta renovado. Comérgio, né? A gente vai para uma comérgio, né? Mesmo que esteja para fazer estudo, que eu tive a oportunidade no penúltimo também de fazer. Você volta renovado. Você volta, o ambiente, o comérgio até é uma coisa engraçada, assim. Eu já era também assim. É como se fosse um pedacinho do mundo de regeneração. Às vezes, a gente quer saber o que é o mundo de regeneração. Quando os jovens me perguntam isso, eu digo para eles, vá na comérgio. Porque quando você vai na comérgio, você se envolve, é uma emoção. Aquela emoção vai tomando conta de você e você vai se sentindo num outro mundo. É como se o planeta tivesse mudado. E aquele é o pedacinho do mundo de regeneração. E a GERJ, a gente tenta, né? A GRI também. A gente tenta fazer esse transporte para a gente se sentir num ambiente diferente. E mais, ele é diferente mesmo. Ele é preparado. Você sente na psicósfera, você sente a euforia, assim, chegando a você. Aquele bem-estar, aquela sensação de fraternidade. É um pedacinho. Daqui a pouco você volta. Cada um volta para o seu dia a dia, para as suas coisas. Mas volta fortificado. Acho que essa que é a grande proposta. Como é que você cria um ambiente de troca? Como se você estivesse junto, realmente, com Jesus. Ouvindo da boca de Jesus os ensinamentos. Como é que você internaliza esses ensinamentos? Isso. E depois você volta para a luta. Isso. Porque o nosso trabalho não é viver num gueto, né? O nosso trabalho é o homem no mundo. A página do Evangelho, o homem no mundo. É isso que você falou, internalizar. Acho que é a palavra-chave. Porque a gente se sente pertencendo e a gente traz aqueles ensinamentos para a nossa vida. Como que eu posso aplicar isso na minha vida? E os nossos mentores espirituais, que estão do nosso lado, nos inspiram nesses momentos. Nós não estamos sozinhos, né? Então, tem o orador espírita, a pessoa ali que no próximo bloco, vou perguntar para você quais são os expositores. Cada expositor tem o seu jeito de falar, tem a sua forma de interpretar uma passagem do Evangelho e vai tocar o coração de cada um de formas diferentes. Então, esse internalizar, a gente traz, não é estudar, ah, para dizer que sei explicar o Evangelho. É muito mais do que isso. É a gente vivenciar, né? É transformar o coração, não é? Para que a gente possa aplicar aquilo na vida comum, no nosso dia a dia. Essa é uma discussão muito interessante, assim, que a gente, todos os eventos que a gente tem participado hoje, né? E tem tido a oportunidade de organizar, né? A gente sempre fica com essa preocupação, Sheila. Quando termina o evento, o que ficou para você? O que ele te transforma? O que ele te modifica no teu dia a dia, né? O que ele coloca de tijolinho lá na tua catedral, né? Porque, senão, ele fica no cognitivo. Aqui ninguém quer fazer doutorado de teologia. Isso. Proposta. A gente não... Não é isso que a gente gostaria na vida. A gente gostaria de aprender, né? Aliás, Beto Guedes já falou isso. A lição sabemos de qual, só para o resto aprender. E a lição a gente sabe, né? Porque é verdade. A gente já leu tantas vezes, né? Puxa vida, o livro do Espírito. Quantas vezes a gente já leu o livro do Espírito. Mas, assim, o colocar aquilo em prática, né? O internalizar os conceitos, o ensinamento, se transformar baseado naquela alavanca, né? É que eu acho que é o grande desafio para todos nós nos eventos. Isso é o que a gente tenta buscar, né, Sheila? Sempre que a gente já está terminando a jornada, né? A gente tenta trazer aquela vivência para o dia a dia. E a gente gosta muito de terminar com um momento até de reflexão, dando um espaço em silêncio para as pessoas, né? Como antes, botar uma musiquinha, deixar um espaço para as pessoas pensarem um pouquinho em tudo que foi trazido naquela oportunidade, né? Essa espéola, na verdade, que Jesus lança. E o que isso vai nos fazer quando a gente voltar? Ou seja, assim, né? Jesus voltou na missão de 72. Jesus manda lá os 70. Mas eles voltam. E quando voltam, Jesus está esperando eles para que eles digam o que aconteceu. Verdade. Acho que o evento para a gente também é isso. A gente vai, mas a gente vai voltar. E é importante que volte. É importante que a gente vá para o Horto das Oliveiras, né? Como Jesus lá orar nos momentos importantes da vida. Então, vai lá. Só que, Terezão, a Sogra Fontanha vai lá orar. Mas depois desce porque o Sinédio está te esperando, o Poço Pilatos está te esperando e a vida não é lá na montanha, né? Não é no Horto das Oliveiras. A vida realmente é no dia a dia. É no exemplo do dia a dia. Nossa, lindo o que você falou. Esse Horto das Oliveiras está dentro de nós, né? É internalizarmos, irmos para... Cada um tem o seu próprio Horto. E lá a gente se encontra com o Cristo. A gente conversa com ele. Para depois a gente descer para a vida comum. É isso aí mesmo. E você falou dos 500 de Galeréia. A gente se sente como pertencendo a um dos 500, não é? A gente não se sente. A gente faz uma viagem no tempo. E a gente se sente nesse pertencimento do Cristo. É muito bom que esse 500 é um número simbólico, né? São muito mais de 500. Se a gente for contar até os dias de hoje, quantos de nós nos tornamos cristãos, né? É muito bom. Provavelmente. Quem sabe. Quem sabe já não fazíamos parte desse grupo. Ou quem sabe esse grupo também não foi se multiplicando. Isso, se multiplicando. E a gente já está, talvez, na segunda, terceira, quarta geração dessa multiplicação do grupo dos 500. Mas é gostoso, né? Porque todos nós aqui, os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é gostoso a gente enxergar nisso como se nós fizéssemos parte desses 500, né? Não é? Então, Cristo nos orienta, nos manda e agora somos nós. Ele voltou, está lá em cima nos ajudando, mas ele voltou. Agora, passou o bastão para a gente, né? Aproveitando esse clima de Olimpíada, né? É verdade. Passou o bastão ali. Aí, agora, a gente pegou o bastão. Não sabe direito o que vai fazer com aquele bastão, mas sai correndo com ele mesmo. Tem que sair correndo. Eu queria que você falasse com a gente quais serão os expositores convidados, né? Tá bom, vamos nós, chefe. A gente tem um grupo, né? Que cada ano a gente vai... Aliás, fala a verdade, o grupo vai crescendo. A gente, às vezes, até tem dificuldade, mas... Porque é muita gente, né? Como eu falei ali no primeiro bloco, né, Sheila? A gente tem a vontade, assim, de estudar. Para nós, estudar o Novo Testamento é um prazer. Então, a gente vai estudando e aí juntamos um grupo, né? Esse grupo, hoje, nós temos aqui, em ordem alfabética, né? Que vai participar aí desse evento, né? Nós temos o Álvaro Crispino. Nós temos o Breno, Álvaro Crispino, do Sérgio, né? Um grande colaborador nosso aí, também, Sérgio, né? Breno Pereira, né? Da Grameação Espírita Pedro II. Também tem participado conosco há muitos anos. Edson Wilson, aqui, de Terezópolis, também, do Violino da Mourinho. Também, logo, um dos primeiros trabalhadores aqui. Fabiano Nunes, né? Que tem um grupo de estudos espíritas ali, velho. Também faz muita live sobre Jesus histórico, né? Luiz Fernando Lopes, né? Lá da Ilha Grande, do Centro Espírita. Casa de Tiago, também, conosco há muitos anos. Marcelo Pelegrino, também, aqui, do Jolinda Mourinho, de Terezópolis. Maria Genésia, que é do Núcleo Espírita do Leão Deni, né? Também participa muito da GE Rio, né? Eu vou estar, também, né? A Raquel Crispino, também, né? Do Amorquidade Esperança. Ricardo Rios, da Fundação Allan Kardec. A Raquel foi uma das fundadoras da GE. A Sônia Formiga, também, né? Que tem colaborado muito, também, com o CES. A Sônia, também, estará conosco, era da União Espírita Fernandes Filgueira, né? E Dizerra de Menezes. E o Tamir Lima, que também tem feito, ele é da Oficina de Estudos da Arte Espírita. Vamos usar até alguns vídeos, também, de lá. E o Tamir, também, tem nos ajudado muito na GE Rio. Então, esses são os expositores, né? E aí, o que a gente pretende fazer, né? Abordar, né? Esses temas. A gente já está, desde janeiro, começamos a levantar a bibliografia. A grande vantagem, aliás, né? A gente está aproveitando aí. A vantagem de quem faz o estudo é que é quem mais aprende. É. Você começa a ter que estudar muito, muito, desde a primeira hora, né? Então, a gente já está estudando esse material desde janeiro. A gente começou a levantar o material. Levantamos o material exaustivo, né? Do Novo Testamento. Mas ele pega livros de outras religiões. A gente pega muitos historiadores, né? E traz esse bloco interno. E aí, a gente vai para uma interpretação à luz do Espiritismo, de todas essas informações. Então, essa que é a ideia. Nós vamos abrir, né? Dentro do Zoom, nós vamos abrir 10 salas, né? Cerca de 30 pessoas. Então, nós vamos estar dentro da plataforma Zoom com umas 300 pessoas, né? fora as pessoas que estarão fora assistindo pelo YouTube, né? As pessoas que apresentam estarão estudando junto com os expositores. E desses expositores, um estará fazendo a parte externa, né? No primeiro dia. E o outro estará fazendo no segundo dia. Então, essa é a nossa programação ali de estudo, ali do Novo Testamento. Vai ser uma parceria, então, com a TV Sérgio, pelo YouTube da TV Sérgio. O chat fica aberto e as pessoas podem participar com perguntas desses estudos. Sim, muito bem colocado. Como é que a gente está planejando, assim, o evento? Nós vamos ter um bloco inicial, um bloco de abertura, que a gente está chamando. Nesse bloco de abertura, a gente vai pegar essa parte de sensibilização, né? Para essa inicial, mas vamos trazer também alguns vídeos, né? E vamos trabalhar o que a gente está chamando de contexto histórico, né? Que é uma tentativa de transportar essas pessoas, então, para esse ambiente histórico, esse ambiente geográfico histórico da Palestina. Então, esse é o primeiro bloco, né? A gente vai passar, né? A gente vai começar às 15 horas, né? Todo evento vai começar às 15 horas. E esses primeiros 30 minutos é esse momento de preparação para os estudos. E aí nós entramos no estúdio. Quem está dentro da plataforma Zoom, esses presentes que já se inscreveram, eles vão estar, então, estudando com os expositores durante uma hora e meia. E aqueles que estão assistindo no TV Sérgio, né? Com relação à parceria, né? O TV Sérgio é nossa casa, né? Então, o Sérgio faz junto com a gente. O evento é com eles, né? Eles participam sempre, né? Aliás, eu me lembro sempre, até do meu tempo lá na UZERJ, né? Sempre que eu falava que era com eles, o Gerson Simões Monteiro me corrigia. Eu falava assim, não, não é com eles, é conosco. Porque você também faz parte. É, você faz parte. Então, eu ainda não aprendi. E me lembrei agora do Gerson chamando a atenção. É, nosso Sérgio, nós estamos lá e estamos nessa parceria aí fazendo também a transmissão pelo TV Sérgio. Então, aqueles que não conseguiram se inscrever, eles podem e devem participar através do TV Sérgio. E aí, com isso, ele vem ao vivo. E aí entra, né? A gente tem essa estrutura de passar uma hora, uma hora e pouco, no estudo. E depois, 30 minutos respondendo as perguntas. Então, quem estiver no YouTube, para estar fazendo as perguntas pelo YouTube, nós temos um moderador que vai pegando essas perguntas e depois, então, vai trazendo para o expositor para ele poder responder essas perguntas. Aí, depois disso, a gente passa mais ou menos uma hora e meia e vem o bloco final de meia hora, onde a gente novamente faz uma sensibilização, traz algumas informações sobre o evento e já nos preparamos para o encerramento. E no último dia, no dia 19, a gente também se prepara para a gente anunciar já o tema do GEET, já de 2022. Aí, a gente sempre deixa essa surpresa já para o final, já anunciando os temas de estrutura que nós estamos vivendo. Então, vai ser de 15 horas, né? Às 17h40, é isso? Isso. De 15h até às 17h40. A gente colocando mais esses 10 minutos aí de um coffee break, a gente vai fazer aí no meio, né? Para a gente poder dar um descanso, né? Porque a internet também traz essa dificuldade, né? A gente tem que ficar muito tempo, né? Principalmente pessoas que não estão acostumadas no computador ou no celular, né? Então, a gente vai dar um tempinho também para fazer uma pausa. E aí, com isso, é isso. A gente vai ficar de 15h até às 17h40 no dia 12h e no dia 19h. Lembrando também que os eventos sempre ficam, né? Cravados no TV Sérgio, na playlist lá no site do Sérgio, né? Então, as pessoas até que não puderem ver tudo ali ao vivo, têm ainda essa oportunidade de ver ao final também, sem problemas. É, lembrando que 12h é 19h dia de domingo, gente. Então, vocês convidem os amigos a passar um dia bacana estudando o Evangelho, não é? Fazendo perguntas, preparem as suas perguntas. Então, para quem está chegando agora, Mauro, repete para a gente, então, os dois temas. O tema do dia 12 e o tema do dia 19, por favor. Tá. No dia 12, nós vamos estar, o primeiro tema, né? Nós vamos estar conversando sobre anjos. O título é Os Anjos nos Evangelhos, da Anunciação ao Túmulo Vazia. Então, a gente vai começar a discorrer desde a anunciação, já pegando, já, né? Aquela anunciação até de João Batista, né? Foi a primeira anunciação, depois passamos para a anunciação de Maria. E a gente começa, então, a anunciação de Jesus, né? Do Gabriel falando com Maria, então. E a gente vai abordando diversas passagens dos anjos que vão sucedendo no Evangelho, até chegar à última aparição, né? Que aparece no Novo Testamento, que é exatamente no túmulo vazio. Na hora que Maria Madalena chega ao túmulo, encontra também os anjos lá no túmulo. E esse é o último dos diálogos. Então, nesse primeiro tema, a gente vai acompanhar essa questão. Aí vamos estudar um pouquinho quem são os anjos, por que que eles interferem, por que que de vez em quando vem e não vem sempre, por que vem uma vez e não vem outra, qual era a importância deles naquele contexto, o que que eles deixam de ensinamento, e além do que as passagens, né? A anunciação de Maria é um texto belíssimo, né? E o túmulo vazio também, a chegada de Maria Madalena, coisa que nos emociona sempre, né, gente? A Maria Madalena. E esse é o primeiro tema do dia 12, né? No dia 19, a gente vai trazer um pouco mais para aquilo que é a missão nossa, né? Na verdade, o texto é, o título é Ide, eis que vos envio como cordeiros em meio de novos. Então, Jesus, na verdade, quando estava preparando o envio dos 70, né? Os 72, dependendo do historiador, ele prepara e faz umas orientações. Ele repete diversas orientações que já tinha dado para os 12, quando ele coloca os 12 para ir na Galiléia. E aí, depois, ele prepara os 72, já num outro ambiente, que é a Judéia, e prepara e orienta o que que eles devem fazer. O que que eles podem, o que que eles não podem, o que que é para tirar o melhor proveito, como é que eles devem agir diante disso ou diante daquilo. Então, ele é muito interessante, porque essas missões, né, as duas que nós vamos estudar, tanto a dos apóstolos quanto a dos 72, nós, é um preparativo para todos nós, trabalhadores espíritas. Porque, na verdade, é como se Jesus estivesse nos dando uma aula antes de nos enviar como missionários que todos somos, né? Às vezes as pessoas acham que missionário, né? A Tereza de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, Edivaldo, e todos nós somos, né, dentro das nossas limitações, somos missionários. Então, Jesus também nos envia e conta conosco, né? Jesus nos envia e conta conosco para estender a mão também para outros que estão chegando logo atrás. E aí, a gente vai tentar estudar esses temas, né? Vamos trazer esses temas para a gente, da missão dos 12, dos 72, dentro desse contexto de o que tem de ensinamento para nós. E a missão dos 500, né? Como você comentou também, no primeiro bloco, a gente teve a oportunidade de falar que é a última aparição, já do Cristo, né? Ando já, na sua despedida, já deixar preparado um grupo de pessoas para o futuro. E aí, eles chamam os 500 e enviam esses 500 ao longo das vidas sucessivas, ao longo dos milênios, dos séculos, né? Então, esses 500 ainda estão rolando por aí, né? Ainda estão rodando por aí, né? Quem sabe, né? A gente vai estudar esses temas e ainda vai se lembrar. Não, me lembro disso daqui sim, né? E colocar em prática ali, né? Essa que é a ideia. Esses são os dois temas aí que a gente vai trabalhar, Sheila. Adorei os temas, maravilhosos. Essa dos anjos também, né? Que remete aos nossos mentores espirituais. Até mesmo os livros, as mensagens que nos chegam de tantos espíritos, né? Então, eu gostei muito mesmo do tema. Parabéns. E agora eu fiquei curiosa para saber qual vai ser o tema. Se você puder contar para a gente, dar um spoiler aqui no Educar para Crescer. Qual vai ser o tema da Jornada de Estudos do Evangelho de 2022? Eu vou dar só uma dica. Uma dica. É o último sermão. É o último sermão de Jesus. Mas eu não posso falar mais do que isso. Não é os sermões que nós estamos acostumados a estudar. O sermão da montanha, o sermão dos águias. Mas é o último sermão de Jesus. Eu só não posso ir mais além, senão o pessoal me mata do spoiler aqui. Já estou dando os spoilers aqui dos estudos. Se eu falar de temas de 2022, eles não me deixam nem eu entrar mais lá. Então, eu não posso. Eu posso dizer que é o último sermão de Jesus. Está ótimo. Já deu aí uma dica muito boa. Ai, Mauro, muito bom. E, Mauro, o que significa para você o estudo do Evangelho? Para mim, ele é muita coisa. Eu gostei muito da pergunta. Agradeço até você fazer essa pergunta. É uma pergunta pessoal, mas eu acho que eu sou mais um, dentro de um monte de pessoas que está pensando que nem eu. A gente espírita, a gente acabou ficando um pouco mal acostumado com os Espíritos, porque os Espíritos nos detalharam, destrincharam, retiraram o véu, como Kardec fala. Ainda temos Kardec, que é um gigante na sua lógica. E ele nos retira o véu do Evangelho, nos propiciando o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um trecho pequeno do Novo Testamento. O Novo Testamento é muito maior do que isso. E quando a gente fala, então, do Novo Testamento, a gente começa a observar que o Espírita, até por conta disso, por conta de ter o Evangelho e ter já tudo destrinchado ali a interpretação, ele acaba não tendo o interesse, muitas vezes, de se aprofundar. A FEB hoje percebe essa vacuna no movimento espírita e lança o Evangelho Rede Vivo, que é um trabalho muito interessante, e que nós aqui no Rio de Janeiro, no CES, estamos também estudando para a gente já implantar o estudo aqui também nas Casas Espíritas, o Evangelho Rede Vivo, que é um estudo do Novo Testamento mesmo, a luz do Espiritismo, dentro do método kardeciano, método socrático, socrático. E nós vamos fazendo isso, só que ele é feito sequencialmente. E aí estão muitos anos, a pessoa tem que gostar. Então, o que é, para mim, o estudo do Novo Testamento? O estudo do Novo Testamento é uma leitura ainda num terreno muito árido, um terreno onde você ainda não teve a charrua dos Espíritos para poder fazer as interpretações para você. Então, ele te obriga a você pensar e você meditar um pouco, refletir nas diversas interpretações. Então, a proposta da jornada, ela não é fechar numa interpretação correta, até porque quem somos nós para dizer o que é a verdade? Essa pergunta que Pilatos fez para Jesus, se fizesse para a gente, a gente ia também dizer assim, eu não sei, não sei, a verdade é Jesus, Jesus é a verdade, a minha verdade é a vida. Mas nós não somos, então quem somos nós para dizer o que é a verdade? Mas a gente faz, então, esse estudo para abrir essas interpretações. Isso faz com que a gente cresça muito, Sheila, porque cada vez que você lê o texto na sua fonte, e você estuda os diversos historiadores e, principalmente, você se transporta para aquela época, você começa a entender os hábitos, por que Jesus usou aquele tipo de exemplo, por que ele usou aquela frase, onde Jesus queria chegar com aquele ensinamento. Então, ele traz para você um cabedal de informações que você não consegue, na obra kardeciana, você absorver, você consegue absorver a mensagem, mas você não consegue absorver os detalhes dos ensinos do Cristo. E o Cristo é isso, o Cristo é um sol, quer dizer, quanto mais a gente olha para ele, mais a gente vê a luminosidade dele. Então, tudo isso, se você pegar uma lupa e pegar uma frase do Novo Testamento, você pode passar uma hora estudando aquela frase e ainda não vai esgotar aquela frase, porque tudo o que Cristo fez, a forma com que ele falou, a forma com que ele andava, as regiões que ele passou, tudo isso tinha por trás, ele é o governante do planeta, então, ele, por trás disso tudo, veio o planejamento dele de modificação da gente. Então, tudo é ensino, tudo é um processo educacional. Então, se você consegue vivenciar esses momentos da jornada com Jesus e você consegue absorver isso de uma forma mais intensa, isso te ajuda muito. Então, falando por mim, isso me ajuda muito. Eu não consigo hoje me imaginar sem ser a pessoa que está todo ano estudando um novo tema, do Novo Testamento, se aprofundando, desabecendo as bibliotecas, se traz do outro lado aqui, baixando os livros. Hoje, os livros todos já, meio eletrônico, baixar tudo, fazer as buscas. Hoje, muitas palestras, muitos vídeos. É um manancial. É um manancial. Ele é um felizardo, realmente, porque as oportunidades que a gente tem estão muito, muito grandes. Olha, o Chico Xavier deixou mais de 400 tiros. A gente vai desencarnar e não consegue ler todos os tiros do Chico. Então, assim, essa que eu acho que é a grande questão. A nível cognitivo, eu tenho crescido muito nesses estudos. Tenho crescido muito. Cada ano que passa, eu me dedico muito nisso. Há muitas horas, muitas dias, e durante muitos meses. Então, assim, se a gente for ver o investimento para o número de horas que a gente passa no ar, ele é muito grande investimento para poucas horas. Mas, se eu for enxergar isso como um investimento para a minha vida pessoal, minha transformação pessoal, aí é impagável. Aí, na verdade, é uma grande oportunidade. É isso que eu vivo. Então, eu adoro para responder você objetivamente. Eu acho que é um fator de alavanca de progresso para mim muito, muito grande. E se eu conseguir, e cada participante, se conseguir pegar aquele ensino e trazer aquilo para a sua vida, para poder aplicar na sua vida, aí, cada ano, você dá um upgrade, né? Usar o pessoal. Cada ano, você está dando um upgrade, você está chegando num outro patamar na sua existência. E é isso que a gente espera conseguir aí para as jornadas. Com certeza. Muito bem falado. A gente se vê, né? A gente se espelha na tua explicação. E a gente vê isso também em Emmanuel, né? Emmanuel pega um versículo, às vezes ele pega uma frase, ele faz uma dissertação que a gente olha assim, eu não tinha pensado nisso, sobre esse ponto de vista. que ele abre um leque de possibilidades e sempre trazendo para a vida comum. E isso que é o principal, né? Da gente, cada momento da nossa vida, principalmente os de dificuldade, a gente lembrar do mestre. O que nos ensina o evangelho, né? Como é que o mestre, se ele estivesse aqui do meu lado, o que ele iria dizer para mim no momento desse? Ainda mais você, que trouxe esse tema dos lobos, né? Nós somos... Os lobos, eles pareciam um símbolo, qualquer diversidade, as doenças, a própria pandemia. Como agir perante as dificuldades da vida sem que a gente perca a paz no coração, né? Só com muito estudo do evangelho, né, Mauro? É, enfim, internalizando o estudo, né? Esse aqui é o difícil, assim, né? Que é... Não é só o cognitivo, né? Como é que a gente observa, né? A vida, a vida toda é educativa, né, Sheila? Acho que é o que você está trazendo ali para a gente, né? Tudo que ocorre na nossa vida, porque senão Deus não permitiria, porque seria injusto. Sim. Então, se existe algum grau de dificuldade, então é porque ele tem um fator educacional. Educacional, né? Prazer. E Jesus é o mestre. É. O que você poderia dar de dica de livros para as pessoas que quiserem se aprofundar ainda mais de biografia? Já que o programa é educar para crescer, a gente sempre gosta de trazer temas de livros, né? Bom, a gente, no evento mesmo, a gente vai disponibilizar, quer dizer, mesmo virtualmente, a gente sempre prepara um PDF, que é um PDF com o que a gente chama de livreto, onde a gente coloca os principais, as principais frases do estudo, todas as citações evangélicas, a gente coloca as letras das músicas que a gente vai utilizar também, porque as pessoas, às vezes, terminavam, ela pediam, ah, como é, cadê aquela música, achei linda, cadê a letra? Então, a gente coloca também e coloca a bibliografia toda. Então, todo o estudo, todos os livros que a gente estudou, que a gente recortou, né, para fazer os nossos estudos, né, a gente cita, então, naquela bibliografia. Então, mesmo isso, as pessoas vão poder entrar e vão poder baixar essa bibliografia, né? A gente usa tudo, a gente usa, né, o Arul dos Lutra Dias, no próprio Novo Testamento, a gente usa muito, Carlos, pastorino, né, já na Sabedoria do Evangelho. Ah, que ótimo, maravilhoso. Diversos livros evangélicos, né, os evangélicos, nossos irmãos evangélicos, tem um profundo, assim, aprofundamento, né, na teologia. Então, a gente pega a Brodman, que a gente gosta muito também e permeia isso. A gente pega o próprio Bento XVI, tem um livro dele também aqui, para pegar a versão também católica, as interpretações católicas, que a gente faz, a gente pega todos os livros, espíritas ou não, e nossos espíritas, obviamente, a gente tem muito. A gente tem certeza aí que a gente já tem mais de, na bibliografia, são mais de 20 livros. Então, para quem gosta de estudar, né, aí usando já, né, o nosso próprio programa aqui, quem gosta de educar para crescer, vai se sentir muito bem, porque vai ter muito livro ali, para a gente poder aprender. Vocês estão no Facebook, nas redes sociais, o pessoal pode procurar Casa da Cultura Espírita de Olindo Amorim, não é isso? Isso, aí vai entrar no nosso site, as pessoas podem procurar também jornada de estudos espíritas de Teresópolis, pode procurar também jornada de estudos do Evangelho do Rio de Janeiro, e aí você vai achar o site do GRI, vai achar o site da GET também, e todos eles têm informações sobre o evento, quem quiser mais informações. Até mesmo no TV, no site do Sérgio, hoje, sérgio.org.br, você entrar lá também e vai ter informações sobre o evento. Então, tem muita informação, e querendo usar também a própria Rádio Rio de Janeiro, para nos perguntar também coisas assim, chega só fechar ali o contato comigo também, e a gente pode oferecer os nossos queridos amigos ouvintes. Está ótimo, olha, muito obrigada, chegamos ao final do nosso programa, gostaria que você, então, refizesse o convite, aí, as datas. Amigos, dia 12, e dia 19 de setembro, eu tenho um convite muito importante para vocês. É um convite de estarmos juntos virtualmente, mas não só nós, espíritas, juntos, e não só nas nossas casas, nós estarmos juntos na Palestina, há dois mil anos atrás, com Jesus. Nós vamos ver o Mestre falando para a gente, vamos olhar nos olhos dele, aqueles olhos verdes de esperança, nos falando palavras maravilhosas que calam fundo ao nosso coração. Nós vamos enxergar os anjos no seu resplendor, irradiando aquela luz na nossa vida, nos falando ensinamentos para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Então, tenho um convite para vocês, não percam a oportunidade dos momentos com Jesus, dia 12 de setembro, dia 19 de setembro, às 15 horas, de 15 às 17h40, vamos nos encontrar com Jesus. Esse é o convite que eu tenho para todos vocês, meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigada, Mauro. Fica com Deus que esse evento seja um sucesso. Amigos ouvintes, obrigada. Amigos ouvintes, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.